Fala galera, aqui é o Ash30+, um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 90 de Samurai X, vamos ver o que vai rolar aqui porque estamos na parte dos fillers dos fillers, espero que seja assim, eu realmente espero que seja assim até o final que inventem historinhas bestinhas e aí no final, tipo, todo mundo ficou feliz para sempre e eu espero muito que eles não criem uma outra história e não tenha final eu vou ficar muito triste se isso acontecer, sério, vou ficar muito triste mas enfim, bora aqui ver o que vai acontecer, mas antes não esqueça de curtir e comentar aqui embaixo que eu quero muito saber a minha opinião de vocês, beleza? Sem relação, bora lá, para o React O que? Virou avatar aqui agora, é isso? Dobradores de água e ar? Caraca É, eu acho que vai se criar uma história e não vai ter fim Ou assim, pode ter fim, são cinco episódios, né? Então Uma historinha bem rápida, talvez Assim, talvez Uma historinha de vocês nunca vão conseguir se defender de nós Reinos, vamos tomar o santuário O nosso futuro inteiro será incerto Se vocês conseguirem, o inimigo a noite vai ser tirado E a sua desgraça vai virar Mantem toda a sua energia aqui para nós Eu prometo que vamos destruir toda a sua família Senhor, pode me desculpar Ele está sangrando ali na máscara? Não, é porque rachou mesmo a máscara Eu prometo a vocês Deixe-me dar um peito! Desculpa a arma Vai desistir agora, ou está pronto para encontrar seu criador Vamos recuar agora, vamos recuar, homens Desculpem bem, família vento Um dia vamos voltar para lutar por esta terra Pode não ser amanhã, nem depois de amanhã Mas talvez quando seu neto estiver perto e me saque Nós prometemos voltar em busca de vingança Espere seu prazer Ok Eu acho que Temos uma história mesmo Pô, isso aqui dá um belo de um filme, tá? Isso aqui dá um belo de um filme Com a porreta, a voz da Caoru serve bastante para fazer uma narração Numa história Ai, com o poço, está tudo seco O poço estava cheio ontem Agora não tem uma única copa para beber? Que estranho Eu acho que deve ser a uma opção A opção? Isso mesmo Para falar de pretado, o menino vai vir Enquanto está lá, uns três dias No dia seguinte, amor O cabrinho dele tem um bom telhado na casa dele Tem acontecido coisas esquecidas aqui Isso é muito estranho É por aqui É por aqui É por aqui, está aqui É isso aí que é o estranho É isso aí que é o estranho É isso aí que é o estranho É isso? Sim Se não tomar providências, acontecerão mais desastres Eu não, o que posso fazer? Eu não posso tirar todas essas pessoas daqui Vai ter que destruir tudo O que você quer? Não tem seis em preto Eu não vou me deixar, tá? Eu não estou pegando Ah, Pedro Eu não sei o que posso Eu não sou o masculino, é passageiro Vamos, vamos Tô vendo E vai descontar em vocês Caraca Foi o que? Foi o que? Foi o que? Sangue, barro? Obrigado pela ajuda O senhor estava muito preocupado com a situação Tivemos só que o Matthew Venture apareceu aqui para verificar as áreas de distúrbio Aguardo-nos poder resolver o problema Antes que aconteça Mostra, eu ouvi mais algum incidente estranho aqui? Olá Isso é uma voz bonita Qual o seu nome, senhor? Meu amigo, eu peço desculpas Meu nome é adicionante Quinta, ele escreveu artigos e coloquei com o próprio jornal Tá? Eu fiquei sabendo que estavam acontecendo coisas estranhas E pode dizer se notaram alguma coisa diferente? Aquele homem já está cuidando de tudo Esse não é o amigo do Sanozuki? Aquelas que havia aqui eram devastas E isso pode ser Que gosta de explosivos? Ele foi numa pedra no local Para se perder os maus espíritos Se a casa for destruída O que aconteceu com os moradores? O homem comprou o PN A casa verde Ficou muito grato Porque ele pagou um pouco de preço Caraca Ele pagou até a mudança E logo eles fecharam a cidade É, ele é muito gentil É difícil acreditar que ele existe Com um homem tão maravilhoso que este mundo Qual é o nome dele? Suspeito Suspeito Deus do poço? Olá É, o ouvido do Kenchinha Do Sanozuki Hum, tudo suspeito Ah, está dizendo que isso Descubirou o alcanço Sem mais responder Algum único incidência que ocorreu Estou ouvindo falar de outras coisas Que fazem já ser bem conceitos O que me preocupa é que Sempre que essas coisas estranhas acontecem Aparece evidentemente O especialista em frente O líder junto Com um recente chamado Coincidência, não é mesmo? As pessoas derrubam a construção Para não trazer mansões Isso pode acontecer com a gente Talvez não seja tão ruim assim Podemos ganhar por muito dinheiro Podemos construir um rosto mojo Amigo mais, seria maravilhoso O que foi isso? Tem alguém vindo aí E se ele for o homem, tem que ser? Preciso me ajudar E você não Não pode vir aqui, professor Ele é consultor, entendeu? Não sei do que está falando Está querendo apanhar, né? Sanozuki Vamos ouvir Existe um caso veneroso Vitor Está afetando a água do uso Nesta região Então é profissional Vai embora daqui Pouco amigável Você no Sanozuki, não é mesmo? Quero desculpar Adiós Sanozuki 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 Não deveria ser o homem Não, eu tenho um quarto só para mim Então foi tudo um gás O que está acontecendo aqui? Vamos lá Não, eu tenho um quarto só para mim Caraca, mano, que tenso, velho Com certeza não vai ser história de começo, meio e fim Isso aqui vai continuar Mas estamos muito ocupados A casa de alguém foi eletrocutada, do nada O que foi? Ele quer que eu me encontre com ele depois de amanhã Mas eu não sei o que é Não acredito que vou ter me fazer isso Não estou cheio de trabalho Mas ele não me deixa de história Os peixes são todos mortos Todos mortos Dixão estava difícil Estou assustado, tem um estranho na porta Pode ajudar, senhor? Pois não? Olá, meus companheiros do Enfenshund Eu vim aqui para examinar este lugar Como diz? Existe um distúrbio da minha tia aqui Se não tomar uma flor que deixe cederá E aí, não me entra na cozinha Você não pode, ex? Porra aqui A disposição está muito ruim Os elementos não trabalham com guia nessa cozinha Não pode ferir a água do Chino Cabo E isso não é um motivo, morreiro Quem é o brinqueiro, cara Tirem daqui agora Vou arrebentar o LSD Trabalha no nosso trabalho Ah, não? Espere hoje de noite Olha lá Nem precisou esperar Caraca, pegou fogo em tudo Desnecessário essa... Não pegou fogo em nenhuma casa de fim Algumas pessoas acham que este lugar tem espíritos do mal Isso quer dizer que eu não vou mais abrir meu restaurante Não se preocupe, não é? Não se preocupe, não é? Não se preocupe, sim Não gosto do que está acontecendo aqui Eu quero saber mais do que este homem, o Feng Shui Pelo jeito que ele está a descrever o rosto e a aparência dele Aposto que ele deve ser o que ele tem o Feng Shui Que nosso amigo, o senhor também mencionou O proprietário de casa Sou eu? Eu posso entrar? Sim, por favor Vem comprar o lugar Meu nome é Monshin Saek Sou o presidente da companhia Saek Eu fiquei sabendo o que aconteceu no incêndio Gostaria de entrar no talismã para colocar na sua propriedade É para dar do assunto Vai melhorar o fluxo de energia nessa hora Se você resolver se mudar Eu não quero me mudar Lamento Desculpe se vim aqui sem avisar Talvez seja melhor eu voltar em uma outra hora Quando se perdemos a balada Eu não sei ficar parado enquanto as pessoas estão sofrendo Agradeço a sua preocupação Isso aí, lá está todo luz Isso aí Vamos começar nesse assunto Volte uma outra hora e podemos conversar melhor Está bem? Ficarei feliz em poder ajudar de qualquer forma Não tem receio, tem nada Só quero ajudar as pessoas a ter felicidade e prosperidade É um mentiroso Sanozuki Ele está tentando encadar você Não, só estou tentando ajudar Eu sou um homem do resto Já sabemos tudo sobre você E como vem comprando as propriedades de todos por aqui Você entendeu tudo errado Eu não compreendi ninguém a vender nada Você é tão esperto Vai embora daqui É seu tipo é lá fora Sanozuki está a poucas nesse episódio Você vai pintar? Ou seja, todas essas coisas Esses lugares que estão na linha Na linha é o que está sofrendo? As consequências? É isso que entendi na mesa infelada mãe não é bem que suí eu acho que isso não passa de uma torniça não concordo também pode ser usado com arco por isso a energia sim a gente pode ser que a gente se for usar para melhorar a outra ciência sim estou para diretá-la caso de socorro que já foi revelado no chapão eu não tenho tempo para isso eu quero pedir com todo respeito que da próxima vez que me procure seja por algo que vai a pena perder tempo não é que a polícia não o senhor acalmado já envolvido até o mesmo doce em caso de socorro tal que se merece e não tire a equipe de casa sim senhor não pode fazer isso estou no comando tenho que resolver isso o ministério do exército está levando-se a ajuda a ser diferente do departamento de polícia neste dia nos vossas próprias para que a costuma não conseguimos recuperar a nossa espécie de morar devemos fortalecer nossa posição ou não vamos conseguir garantir a segurança de Tóquio isso parece bastante a minha centro estrangido com todo o subjetivo nosso riu da tua cara não deixava você está servindo o que fez de ver uma força poderosa que devemos aceitar se não quiser levar isso a sério vou começar a fazer a minha própria identificação isso está acusando o poder do militar e for o disco adiante não acredito que vai querer um guiar o exército desta maneira e não vou deixar o departamento de polícia meter o prestígio se eu tenho o teu departamento de chegar a citar este assunto vai ser despedido na hora o cara está tipo caraca mano eu só quero receber ordem e sorriso só por que você está comendo só o que está desse lado eu fiz essa porção e você deixou aprovado eu vou ter tanto gosto com o risco vai vender vai vender caraca vai embora mas fazia não tem o pessoal mas tudo bem eu prefiro me arriscar mas que pena eu espero que seja certa eu já vou embora enquanto isso vou deixar com a bênção para a sua felicidade com as horas e... eu ia falar isso você não tem um talismã? deixa aí ele não falou que tem um talismã? deixa aí então eu imagino tem alguma coisa muito estranha nisso aqui tem... com certeza é claro que ele chamou o exército dele para ir lá e resolver o problema, é claro nós temos que ir, Andan, vamos deixar de subando o caminho de casa foi decidido na hora da minha grande cuidar do banco de trás quem só você? usar poder não vale isso aí o que deu em você? não dá pra mim, eu chego, estou congelado filha das mães a gente olha... a gente Foi o cara? Foi o cara? Quem é você? Jesus. Ou não. Ou é, ou não. Eu estou aqui. Fiquem para salvar vocês de serem destruídos. Tá, agora eu não sei se é ou não, porque a roupa está diferente. Então, sei lá. Tem que estar grama? Achou? Então, agora eu não sei se é quem está na linha ou quem está nas extremidades que está sofrendo isso. Mas tem dois, né? Tem o grupo água e o grupo ar, que são inimigos pelo visto. Então, agora é ver quem que é de qual grupo aí e confiar, talvez, acho que no ar. O ar? Não, o ar era o que estava querendo. Então, provavelmente a água é a do bem e o ar é a do mal. Não sei, mano. Só sei que está tudo muito louco. Agora está envolvendo ki e poderes, enfim. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.